Esses deuses do mundo grego, eles estão em meio ao mundo, eles fazem parte do mundo. No entanto, há religiões que vão dizer que Deus é um ser totalmente separado do mundo, distinto do mundo. Há outras religiões que vão dizer que Deus é um ser que é pai e é separado do mundo. No entanto, esse Deus foi capaz de se encarnar e conversar com as pessoas. É o que diz, por exemplo, o cristianismo. E existem outras religiões, religiões mais antigas, como o animismo, que vai dizer, por exemplo, que Deus, o sagrado, se confunde com o mundo. É o mundo. Não só faz parte do mundo, mas o mundo é uma expressão do divino, de Deus, daquilo que é sagrado. Bom, o conceito de Deus, e aí pensando um pouquinho o conceito de Deus dentro de uma formalização mais ocidental, aquilo que a gente poderia chamar de monoteísmo clássico ou teísmo, Essa ideia de Deus do monoteísmo clássico ou do teísmo, ela foi pensada por vários autores. Vários autores se preocuparam em investigar essa noção de divindade. Então, por exemplo, Platão, Aristóteles, os próprios epicuristas, os estoicos, Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, René Descartes, Blaise Pascal, Marx, Freud, Nietzsche. Então, vários autores se propuseram a pensar essa temática. Deus. No entanto, essa temática, ela continua a fazer parte da reflexão filosófica. Então, há pensadores contemporâneos que ainda refletem um pouco mais sobre esse tema, sobre esse conceito. Então, alguns exemplos, William Rowan, P. Z. Phillips, John Hicks, Alvin Plantinga, então são todos pensadores da filosofia da religião que, de alguma maneira, elaboram uma reflexão sobre Deus. Agora, para nós, é importante sublinhar que um filósofo, quando afirma ou nega a existência de Deus, parte de uma noção de Deus. Mas a questão que a gente poderia colocar é quais seriam essas propriedades de Deus. Então, por exemplo, se eu digo assim, João é alto, ser alto é uma propriedade de João. Se eu digo, Joana é inteligente, ser inteligente é uma propriedade de Joana. E aí vem a pergunta, quais são as propriedades de Deus? O que eu posso predicar de Deus? E como esses predicados foram sendo atribuídos a Deus? Bom, é claro que uma análise histórica pode ajudar bastante. Isso, claro, levaria muito tempo, não é o nosso objetivo aqui. Agora, o que é mais importante para nós é lembrar que a concepção contemporânea de Deus, do monoteísmo clássico, ou, como eu passo a chamar agora em diante, do teísmo, tem grandes influências tanto da filosofia grega quanto dos três grandes monoteísmos, o judaísmo, o cristianismo e o islã. Agora, claro que há diferenças entre a divindade grega e a divindade desses três grandes monoteísmos. Por exemplo, o Deus dos filósofos gregos é um Deus impessoal. Eu dei o exemplo há pouco do Aristóteles, que o Deus aristotélico, ele é totalmente indiferente ao mundo, claro, indiferente aos homens, indiferente aos animais e tudo aquilo que existe. Já o Deus monoteísta, ele se apresenta como um ser interessado na salvação do homem e interessado em fazer com que o homem possa viver a partir de alguns valores que ele mesmo estabelece, um Deus que acompanha o humano nos momentos de dificuldade. Então, o que a gente percebe é que, a partir desta história que envolve tanto a filosofia quanto os três grandes monoteísmos, autores, filósofos da religião buscam refletir algumas propriedades do conceito de Deus do monoteísmo clássico ou do teísmo. Então, eu gostaria de apresentar agora algumas características, mais precisamente algumas propriedades deste Deus do teísmo. Então, uma primeira propriedade é que Deus é um ser imaterial. É muito comum, tanto no judaísmo quanto no cristianismo e no islã, essa ideia de que Deus é um ser imaterial. Bom, se Deus é um ser material, então é um ser distinto do mundo. Distinto do mundo, porque tudo aquilo que há no mundo é matéria, sendo matéria, e Deus sendo distinto do mundo, provavelmente Deus seja imaterial. Esse seria um primeiro motivo. Mas há ainda um outro motivo. Deus é uno. Se Deus fosse matéria, ele teria partes, justamente porque toda matéria pode ser divisível. Deus, não podendo ser divisível, não poderia ser matéria, portanto, é um ser imaterial, distinto do mundo e uno. Uma segunda característica é que esse Deus distinto do mundo, ele é autoexistente. Então, veja, nenhum outro Deus o criou. Esse Deus, ele depende, a sua existência depende somente dele. É claro que os três grandes monoteísmos vão dizer que a existência do mundo depende de Deus, mas Deus não depende de ninguém. Então, nesse sentido, Deus seria autoexistente. Esse seria um segundo, uma segunda propriedade, essa seria uma segunda propriedade de Deus. Deus é autoexistente. Uma terceira propriedade de Deus é que Deus é eterno. Eterno no sentido de atemporal. Deus não teve começo nem fim. Então, veja, Deus não é imortal, porque um ser imortal, ele nasceu e nunca morrerá. Deus é eterno. Deus é atemporal. Uma quarta propriedade de Deus, que Deus é criador do céu e da terra. Essas religiões veem a Deus como, veem essas religiões, veem a Deus como criador do mundo. Deus, de alguma maneira, se interessou em criar algo que depende dele, mas não é ele. E, justamente, é assim que se dá a criação do mundo. Uma outra característica é que é um Deus pessoal, um Deus que se preocupa com o homem, um ser que zela pela salvação do homem, que cuida do homem, do humano, no seu cotidiano. Uma sexta característica, e essa é muito conhecida, é que esse Deus é onibenevolente. O que isso significa? significa que esse Deus, ele possui a bondade no seu grau mais alto. Deus possui a bondade enquanto excelência, a máxima bondade. Então, essa seria uma sexta característica, uma sexta propriedade do Deus, do monoteísmo clássico. A sétima propriedade de Deus é que Deus é onipotente. Então, Deus possui o poder no seu ponto mais alto, no seu grau mais alto. É claro que isso nos leva também a alguns problemas que eu pretendo trazê-los no decorrer da minha apresentação. A oitava característica é que Deus é onipresente. Deus é um ser que está presente em todos os lugares. A questão é como é que Deus pode estar presente completamente em todos os lugares, sendo que Deus é uno. Então, veja que aí nós temos também alguns problemas. E aí, a filosofia vai tentar esclarecer esses paradoxos que, por vezes, a predicação de atributos para Deus nos traz. Se eu digo que Deus é uno, como ele pode ser onipresente? Já que estar presente em um lugar e estar presente em outro lugar significa que há dois lugares, portanto, Deus teria partes. E, por fim, Deus é onisciente. Deus sabe de tudo. Deus tem, no grau mais alto, o poder de conhecer todas as coisas. É claro que isso também nos leva ao problema do mal, justamente porque se Deus é onisciente e se Deus sabia que o homem usaria mal do seu livre-arbítrio, por que concedeu ao homem um livre-arbítrio? Por que concedeu ao homem uma ferramenta que poderia trazer, uma ferramenta que trouxe tantos problemas para a humanidade? Bom, isso é importante, essas características elas são relevantes porque, claro, pertencem ao Deus do monoteísmo clássico, no entanto, não pertence a outras religiões, como o taoísmo, como os vários politeísmos, como o budismo, inclusive, há uma discussão enorme dentro do budismo, se, de fato, no budismo há um Deus ou não. Então, há intérpretes que falam que sim, outros que falam que não, então, veja, essa é uma polêmica que está presente dentro das discussões de filosofia da religião sobre o budismo. Então, a noção de Deus que eu pretendo trabalhar nesse curso é a noção de Deus do monoteísmo clássico, uma noção dominante entre os filósofos da religião.